Preste bem atenção nesses absurdos que foi dito na reunião da SEBS, que é comunidade eclesiais de base. Preste bem atenção no que ele diz. Era para ser um evento católico, um evento cristão, mas essas palavras não condizem nada com aquilo que o cristianismo prega. Família, coisa tão sagrada de Deus e tudo mais, originalmente latim significa o conjunto dos escravos que o pai de família tem. Eram os famosos, os servos, os escravos. Família é isso, é o conjunto dos escravos. É muito difícil a gente não estar quanto patriarcado. No caso da igreja católica e tal, mas tem mais um problema. É que o jovem rapaz, ele tem que fazer uma escolha. Se ele quer se dedicar à religião. Ou vou ser chefe da família ou vou ser chefe da igreja. Porque se eu for padre chefe da igreja, não posso ser chefe de família. Então ele renuncia ao poder do patriarca para ter o poder do padre dentro da igreja. Enquanto o patriarcado não cai de uma vez por todas, nós mulheres sentimos na pele. Cada arma, cada ação, cada fala, cada olhar que nos reprime, que nos machuca, que nos sufoca. Vásco falou aqui das relações de gênero. Como é importante a gente equilibrar essas relações dentro das nossas comunidades. E é muito difícil. A mulherada está aqui. É fácil vivenciar a comunidade com o homem, com a liderança, com o padre? É? É? Não é? Particularmente não sei se eles estão numa reunião das coisas da igreja ou se eles estão no comício político. O mercado é estabelecer novas relações. Fazer o debate mais profundo das relações de gênero, ético-raciais. Daquilo que a nossa igreja tem se afastado. É? Eu costumo falar em alguns grupos que a grande revolução ela será a feminina. Então as mulheres com a discussão do feminismo, com a discussão do gênero, com todo o debate de gênero, toda a questão ético-racial, é isso que vai superar essa sociedade tão desigual. O nosso lugar de fala, o nosso lugar de protagonismo. E nós mulheres, onde nós estamos nos colocando no lugar de fala nessa igreja? Eu sou feminista, eu sou feminista. Mas eu amo trabalhar o feminismo como homens. Que falar das mulheres que nós sofremos, elas já sabem. Mas dizer o que provoca violência numa cultura patriarcal, machista, que muitas vezes os homens, muitos homens, ainda não se perceberam disso. Através de relações novas, de afetividade, de amorosidade, de compromisso, de vida. A questão da gente ser menos clerical, né? A gente vê, pelo menos na minha comunidade, não me lembro qual foi a última vez que fez uma celebração sem padre. No máximo tem um encontro, faz uma oração ali inicial, mas a gente não vê esse encontro na prática. Que leitura da Bíblia nós temos que fazer para não ser uma leitura patriarcal da Bíblia? Uma leitura igualitária da Bíblia. A Bíblia faz uma leitura da Bíblia de uma forma decolonial. Porque a nossa Bíblia também é eurocêntrica. A nossa Bíblia também é patriarcal. A nossa Bíblia também é machista. Por que hoje, hoje, tantos tipos de terço dentro da igreja? Na minha comunidade, a renovação carismática, eu estava contando outro dia, tem uns 15 tipos de terço. Cada santa tem o seu terço. Será que eles se deixaram e se deixaram? É uma coisa absurda. É a igreja que está dando a abertura para isso tudo? Os fados, os discos, o papo? Nossa caminhada é essa daqui. Somos a igreja do concílio, somos a igreja do evangelho. E vamos seguir por aqui. Se os nossos bispos, os nossos padres que não nos acompanham, azar deles. Se nos acompanham, ótimo companheiros. Vamos juntos. Precisamos unirmos. Principalmente sentarmos com os bispos, com os padres, com a equipe que dá a formação para os seminaristas. Porque essa cancela fechada pode ser aberta. Como? Uma formação diferente. As igrejas cristãs são hoje a última linha de defesa do patriarcado. Se elas se romperem, qual? Qual patriarca? O poder vai ser outro. A vida vai ser outra. Em teu nome, pelo teu reino, agora e para sempre. Deologia feminista, críticas a padres e seminaristas, crítica a família brasileira, crítica a devoção da Mariana, eles meio que zombaram. É um absurdo. Como é que um grupo desse pode estar dentro da igreja? Pelo amor de Deus, cadê os nossos bispos, nossos padres, as nossas autoridades para fazer alguma coisa? Isso é inadmissível. O que eles falaram aí não condiz nada com a igreja de Cristo. Criticaram até a própria Bíblia. Meu amor, não tá gostando? Funde uma igreja para você. Seja um novo Lutero. Pronto. É simples e fácil. A igreja católica, a igreja de Cristo, não é obrigado a aceitar sugestões horríveis e totalmente contra o evangelho como essa de vocês. Como essa que vocês criam na cabecinha de vocês. Por favor, né? Se acha que a igreja é um comício político, você está no local errado. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Que a gente posta vídeo toda quarta e sábado. Tá certo? Postei hoje no domingo porque eu me esqueci de postar ontem. Mas toda quarta e sábado.